Senhores, senhoras, peço-lhes atenção Para o ato, o teatro, o drama, a comédia, o gramalhão Loja de chapéu, bonechapelão, cabe na cabeça cidadão Loja de chapéu, bonechapelão, cabe na cabeça cidadão Senhores, senhoras, peço-lhes atenção Para o ato, o teatro, o drama, a comédia, o gramalhão Loja de chapéu, bonechapelão, cabe na cabeça cidadão Loja de chapéu, bonechapelão, cabe na cabeça cidadão E cabe na cabeça cidadão E cabe na cabeça cidadão Eita, seu menino, que a feira hoje tá boa Com essa coleção nova de chapéus que chegaram Impossível não vender todos Olha só, olha só Só chapéu lindo, hein Só chapéu lindo Não fala aí, já tem cliente chegando Boa noite, meu senhor Boa noite O que deseja O que deseja Isso daqui é o que? Uma loja De chapéus Pois, pronto, meu senhor Eu vim à procura de um chapéu Como você acha que eu vim aqui cortar o cabelo? O senhorzinho é um pouquinho ignorante, né Mas, vamos lá Como o senhor se chama? Me chamo Valentim Muito bem, seu Valentim Que tipo de chapéu o senhor vai querer? Um chapéu pra voltar na cabeça, é claro Certamente, meu caro senhor Um chapéu não é para se vestir A gente sempre usa na cabeça Sempre não Na igreja, por exemplo Eu não uso chapéu na cabeça Na igreja não Mas o senhor não vai sempre na igreja Não é mesmo? Não, somente pra ali, pra aqui O senhor quer dizer Pra aqui, pra lá Apenas É... Na verdade Eu estou procurando um chapéu Que a gente possa usar quando quiser E que se possa tirar quando quiser Certamente, meu caro senhor Todos os chapéus são para se usar E se tirar quando quiser Agora me responda O senhor vai querer um chapéu Mais... flexível Ou um tipo... mais duro? Nenhum, nenhum, meu senhor Eu vou querer um cinza Eu quero dizer, meu senhor De que espécie? Do gênero de cor pastel Hum... discreto, não? Bom, como o senhor bem pode ver Nós temos aqui todos os tipos de modelo Tudo muito elegante E em todas as cores Todas as cores Todas as cores Que bom Então eu vou querer um chapéu Amarelo claro Um chapéu amarelo claro? Um chapéu amarelo claro? Eu não posso acreditar que uma pessoa Tão distinta E educada como o senhor Vai querer andar por aí Usando um chapéu amarelo claro Mas não é pra usar, meu senhor É pra botar na cabeça Olha, meu senhor Me desculpe a sinceridade Mas com um chapéu amarelo claro O senhor vai ficar ridículo Mas um chapéu de palha São bem amarelos claros Ah, então o senhor Está querendo um chapéu de palha Por que não disse antes? Não, não Os chapéus de palha São facilmente formáveis Sim É uma pena Mas infelizmente Não estamos fabricando ainda Os chapéus de amianto Mas, brevemente Está chegando a uma linha Complexa de chapéus de feltro Bem macio O inconveniente dos chapéus de feltro É que a gente nunca escuta Quando eles caem no chão Quando caem no chão Ha, 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 ha Faz então o senhor Comprar um cabocete de ferro Seu valente Desta maneira Vai poder ouvir Quando ele cair Sendo civil, meu senhor Eu não tenho o direito De usar um capacete de ferro Olha Então o senhor Precisa deste logo Sobre o tipo de chapéu Que vai querer, viu Pois eu ainda tenho muito O que fazer E o senhor acha que por acaso Eu também não tenho? De forma alguma, meu senhor Na nossa loja O cliente Sempre tem razão Pois com toda a minha razão Eu lhe digo, senhor Eu quero um chapéu novo Meu senhor A nossa loja O senhor trabalha com chapéus novos Que bom É como eu acabei de falar, meu senhor Eu quero um chapéu novo Vou perguntar novamente Que tipo de chapéu? Um chapéu pra homem Nós não fabricamos Nem trabalhamos com chapéus Para mulheres E quem disse que eu queria um chapéu Para mulher? Rapaz, o senhor realmente é uma pessoa Difícil de ser atendida, viu? E o senhor realmente um vendedor Difícil de se vender? Pois tá bom Vem comigo Eu vou mostrar alguns dos nossos modelos Como assim alguns modelos, meu senhor? É apenas um que eu quero Eu só tenho uma cabeça Meu senhor, eu estou dizendo Que vou mostrar outros modelos Para que o senhor possa escolher um Mas eu não estou pedindo Para escolher nada, meu amigo Eu apenas quero um chapéu que me caia bem Certamente, meu senhor É preciso que o chapéu me caia muito bem Agora, se o senhor tiver a fineza A bondade E a gentileza de me dizer A medida de sua cabeça Eu vou encontrar um chapéu Que ele caiu muito bem A medida de quem, meu senhor? Senhor Da cabeça Ah, da cabeça Sim Eu tenho uns 55 de cabeça Porém, vou querer um chapéu tamanho 66 66? Eu não posso acreditar Que o senhor use um chapéu de número 66 Vai ficar muito grande para o senhor Mas pelo menos ficará firme Se eu pegar um menor, por exemplo Vai acabar caindo da minha cabeça Mas isso não faz o menor sentido, seu Valentim Quando a gente tem a medida de cabeça 55 A gente usa um chapéu de número 55 Sempre foi assim Sempre? Sim É exatamente isso mais triste Pois os comerciantes Se refusam a mudar seus velhos hábitos São incapazes de acompanhar os próximos tempos São incapazes de quê? Acompanhar os próximos tempos, meu senhor? Rapaz, eu não vou mentir não, viu? Já estou pensando que o senhor é doido Agora, senhor Me diga Qual a relação entre uma medida de chapéus E os tempos modernos? Essa eu quero ver Agora o senhor vai me desculpar Mas as cabeças das pessoas não permanecem iguais Elas estão sempre mudando É, por dentro sim, seu Valentim Por dentro sim Mas por fora Bom, depois de tudo isso Vai acabar nos levando para uma discussão do tamanho Justamente o tamanho Não era isso que o senhor queria ver? Mas não da época, meu senhor Apenas o da cabeça Eu apenas já estava querendo dizer Que nos velhos tempos Como se diz As cabeças das pessoas Eram completamente diferentes Da de agora Mas é completamente estúpido isso, seu Valentim É claro que Desde que os homens são homens Eles tiveram cada um a sua própria cabeça Mas o que interessa saber Não é de que maneira é sua cabeça Mas qual o tamanho dela Olha, escuta meu conselho Conselho de um vendedor experiente Que já rodou por esse Brasil inteiro Leve este aqui Tamanho 55 Bonito, barato De ótima qualidade E ainda por cima É moderno Rapaz, eu acho que eu vou seguir o seu conselho Já que o senhor é especialista Que já rodou por esse Brasil inteiro É, o povo diz, meu povo diz Então o senhor diz Digo Afirmo Afirmo Confirmo e atesta Sim Que esse chapéu que o senhor tem de mais moderno na sua loja Eu não já te falei que é o que eu tenho de mais moderno, meu amigo É... Mas enfim, meu senhor O que é ser moderno, gente? O que é ser moderno? Há pessoas Gente Excêntrica Como se diz Que andam nas ruas Sem usar nenhum chapéu, né? Tanto faz ser verão Como inverno Quem tem que dizer que isso É o que há de mais moderno? Hummm Então quer dizer que o que há de mais moderno É não usar nenhum chapéu? Quem sabe, né? Você tem certeza disso, meu senhor? Sim Então quer dizer que se eu sair aqui da sua loja sem comprar nenhum chapéu Eu vou estar sendo altamente moderno? Talvez Rapaz Sendo assim, meu senhor Eu não vou ficar mais com nenhum chapéu, não, viu? Até logo e obrigado Meu senhor 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 E o? Agora E o chapéu? Prefiro ser moderno e andar com minha cabeça aléu E eu fiquei sem vender o chapéu Adeus Adeus, meu senhor Pude, vai minha senhora Caboço, que era doce E a loja vai embora Adeus, meu senhor Pude, vai minha senhora Caboço, que era doce E a loja vai embora Já 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 vai embora